Não, a única condição para que o Ministério Público possa ajuizar a ação civil pública é a mesma condição da ação canal, é o indício da autoria e prova da materialidade. Então você tem, por exemplo, uma poluição de rio, são várias fábricas que atuam no rio, você tem que saber qual delas foi, e aí eu tenho que ter o indício da autoria, eu tenho o indício que foi a fábrica A que praticou aquele jogu, aquele produto que ligou no rio, que está matando os peixes, por exemplo. E tem que ter a prova da materialidade, tem que ter um laudo sério, feito ao Instituto sério, como o Ibama, como o Instituto Chico Mendes, ou mesmo o nosso Instituto Médico Legal, que me prove que aquele produto, que aquela fábrica está jogando, é que está matando os peixes. Porque senão, eu não posso entrar com uma ação civil pública com achismo. Eu acho que foi a fábrica A que tal, vou entrar com a ação. Eu acho que aquele produto foi a fábrica que jogou no rio, não posso fazer isso. Preciso ter, pelo menos, o indício da autoria, a prova da materialidade. E aí, não se condiciona a ajuizamento da ação civil como nós vimos ao tombamento, não se condiciona a ação civil pública ao fim do processo de prestação de contas, aprovação ou reprovação de contas no tribunal de contas, não se condiciona a ajuizamento da ação civil ao fim do processo fiscal. Não, não se condiciona. O Ministério Público não está condicionado a essas situações. Bom, outra pergunta. O Ministério Público tem legitimidade ordinária ou extraordinária? Bom, aí, vamos lá. Vamos lá, porque o negócio é... A legitimidade do Ministério Público é ordinária ou extraordinária? É ordinária. O que é ordinária? Porque está prevista, ordinariamente, na lei. A legitimidade ordinária do IP existe quando a lei permite impetrar, por exemplo, mandado de segurança para defesa de interesses institucionais. Então, eu posso impetrar, mandado de segurança como Ministério Público quanto governador do Estado, se o governador do Estado se recusar a nos repassar para mostrar os 3,5% do acervamento do Estado que nós temos direito. Posso? Posso. Aí eu teria uma legitimidade ordinária. Como foi, por exemplo, quando o IP impetrou um REIT, que é um mandado de segurança no Estado do Rio de Janeiro, para que o Executivo fosse conferido a repassar ao parquê. O parquê, para quem não sabe, é o Ministério Público, cujos recursos correspondentes às dotações orçamentárias até o dia 20 de cada mês. Fala só um parêntese aí. Tem um aluno no dia desse que me perguntou, mas parquê? Por que parquê? Parquê é uma palavra francesa, que significa banquinho. Ah, professor, o Ministério Público, então, é um banquinho? Não, não é isso. É que o início do Ministério Público, o Ministério Público era uma espécie de advogado no rei. E ele ia para as praças públicas e botava o parquê, que era aquele banquinho, subia no banquinho. Pai, que os promotores eram baixinhos, igual a mim, subia no banquinho e falava ao público. Então, aquele banquinho, parquê, acabou identificando a instituição. Por isso que hoje nós chamamos de parquê, tá? Então, houve essa situação no Rio de Janeiro, o governador do Rio de Janeiro atrasou o pagamento do MP e o Ministério Público ingressou com mandato de segurança. Leite consórcio. O Ministério Público pode atuar sozinho, que na maioria das vezes ele faz só, ou em leite consórcio, com outras pessoas, né? Ou atuar com outras pessoas em leite consórcio. O MP pode atuar como parte, dominus leite, quando ele entra com a ação civil pública. Ele é o dominus leite, o que é o dominus leite, gente? Dominus, dono leite, da leite, né? Do processo, da ação. Dono da ação, ele moveu a ação. E ele vai atuar também com custos leites. Quando ele promove a ação, é o dominus leite, ou custo leite, quando ele é parte interveniente. Professor Franco, o Ministério Público é parte interveniente na ação civil pública. Quando ajuizada por outra entidade, sim. E por quê? Porque se a ação civil se relaciona ao consumidor, o Ministério Público tem que atuar. Se a ação civil pública se relaciona ao meio ambiente, manda para o promotor do meio ambiente. Se a ação civil pública se relaciona à infância e juventude, o promotor da infância e juventude não moveu a ação, mas ele vai dar um parecer com o fiscal da lei para verificar se está correta aquela pretensão. Ok? Bom. É possível o desconsórcio entre o MP Estadual e o MP da União? Ou mais, é possível o desconsórcio, por exemplo, entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual? A resposta, gente, é sim. E eu antes de falar, para comentar o slide, queria dizer que nós descobrimos, através de uma investigação, isso está inclusive no meu livro, A Voz da Cidadania, Ações de Defesa dos Direitos do Fuso, está tudo relatado lá. Nós descobrimos, através de uma investigação, que a Prefeitura de São Sebastião da Boa Vista não estava aplicando o percentual mínimo na educação para o município. investigamos, e naquela época havia aquela divergência, se era o Ministério Público Estadual, que era para entrar em defesa da educação, quando a verba era federal, ou se era o Ministério Público Federal. E eu cheguei para o Dr. Biratão Gazeta, que eu considero um grande profissional, e disse, Biratão, vamos fazer o seguinte, ao invés da educação de contínuo, o sexo dos anjos, vamos logo fazer o filho. Peguei, disse, para entrar com ação civil, tu assinas, eu vou fazer a ação, te mando a ação, dá uma olhadinha, vê se tu concordas, e eu assino junto contigo, a gente está em casa. E assim foi feito, e assim nós obtivemos sucesso, o juiz definiu a tutela antecipada, o município foi obrigado a fazer a aplicação daquela verba, e nós resolvemos o problema. Então, respondendo, admite-se esse disconsórcio, sim, razão para a formação desse tipo de disconsórcio ativo, ocorre na mesma ação, existem interesses federais e estatuais, que merecem tutela conjunta. Então, eu aconselho, muito mais negócio, você se unir ao Ministério Público Federal, à Defensoria Pública, lá em Coraci, e nós tínhamos uma parceria com a Defensoria Pública. A Defensoria Pública tem todo o respeito pela Defensoria Pública. Excelente instituição, em defesa das pessoas carentes. Então, eu vou brigar por quê? Estamos presenciando agora uma pequena, pequeno sentimento do Ministério Público Federal, da Polícia Federal. Se as instituições brigarem, gente, nós vamos ser fracos, nós precisamos ser fortes, né? Bom, então, lítico consórcio ativo, quando na mesma ação se tiverem interesses estaduais, interesses da Defensoria, do MP, do MP estadual, do MP federal, vão se unir em entrar em disconsórcio. Fora competente para o processamento e julgamento da CP. Outra questão polêmica. Costuma-se dizer que o MP federal pode apenas mitigar a Justiça Federal. E o MP estadual apenas na Justiça comum estadual. Segundo a doutrina, não existe essa regra. No caso, eu e o Miradão Caseta entramos com uma ação civil pública na Justiça Federal. Nós entramos na Justiça Federal. Então, eu só posso mitigar a Justiça Estadual, mas tinha também o recurso do Estado. E era o recurso da educação. Então, é o que eu digo, fica discutindo o sexo do anjo, do anjo, dos anjos, e não resolve o problema. Fora competente. Quando o réu tiver que ser processado, julgado na Justiça Federal, o MP estadual poderá identificar a CP no Foro Federal. Foi o que eu fiz, desde que haja o interesse estadual a ser definido. Então, havia o interesse estadual, havia recurso do Estado na educação, e que eu precisava fazer aquela ação de defesa do recurso do Estado. E aí, o Ministério Federal definiria os interesses da União ali. nós optamos por ajuizar a ação a nível de Justiça Federal. Fora competente ainda. Exemplo número 1. Caso dos menores infratores que iam ser destrejados. Bom, eu tenho uma instituição que é responsável pelo cumprimento de medidas socioeducativas de menores infratores. E eu já entro logo na regra, na nossa discussão aqui, da questão da minoridade penal. Por que que eu sou contra a minoridade penal? Se você reduzir para 16 anos a minoridade penal, 15, 14, o que você vai fazer é simplesmente tirar esses menores que hoje, menores de 18 anos, que hoje estavam sendo unidos junto com outros menores, e colocar esses menores junto com a escola do crime. você vai tirar a oportunidade dele de uma pequena oportunidade que ele tem de se ressocializar, e vai colocar aquele menor com pessoas de 20, 25, 30, 40, já estão mestrados, doutorados e pós-doutorados no crime. E eu pergunto, senhores alunos, será que nós vamos ter cadeia para todo esse povo? Porque muito bem, se quer combater, e eu concordo, a criminalidade é fonte juvenil. Mas se quer combater a criminalidade é fonte juvenil, atacando a consequência, e não a causa. Porque por que que os menores praticam infração? Liberar. Porque o Estado é incapaz de gerar um Estado de meditar social. Porque essas pessoas são excluídas, eu não quero aqui justificar. Existem realmente adolescentes que são verdadeiros criminosos, sim. Mas por que que eles são criminosos? Porque o Estado se votou contra eles, porque o Estado marginalizou, o Estado não deu indicação, não deu saúde, não deu um bom salário, condições dignas para os pais e para a família. E agora eu quero, então, resolver o problema da não prestação desse serviço pelo Estado punindo a vítima do Estado. Então, vejam, se aquela entidade fecha e eu não tenho onde colocar os menores, há algum problema, não vai? Vai haver um problema? Como é que nós vamos resolver esse problema? Ação civil. Obrigado. Ah, doutor, Frank, mas o Estado não tem onde colocar os menores. paga. É a mesma coisa que nós temos adotado. Eu entro em uma ação civil pública na área da saúde e falo sempre com meus alunos, nunca perdi uma ação civil na área da saúde. Nunca. Jamais. O Estado não tem condições de colocar aquele paciente num leito estadual pago em particular. Coloca num particular por conta do Estado. Porque eu não posso deixar aquela pessoa morrer. é um bem encher o nível. Um Rio da União que está por unicidade do Estado Membro. Aí fica brigando com o motor estadual e com o motor federal que é quem que sai mais na mídia para que o velho na ação civil une os dois e entre de consórcio. É o Rio da União que está por unicidade do Estado Membro. Por exemplo. Aí, exemplos de Rio da União. Vamos lá. A aula de Geografia. Tocantins, Araguaia. Posso ter uma poluição no Rio que está poluindo Tocantins, poluindo Goiás, poluindo Pará, poluindo Maranhão. E aí, eu vou brigar e todo mundo se une para o motor do Estado Pará, do Maranhão, de Goiás, de Tocantins e entra com a ação civil em litigio como sócio. Foro competente. Segundo a doutrina mais avalizada, o STJ já decidiu que mesmo havendo interesse da União, do litígio, prevalece a competência do juízo e do direito do local. do dano. Então, qual foi o problema dessa ação que depois nós detectamos que eu ajuizei com o doutor Pirata Caseta, procurador da República? É que essa ação, no final, nos bateu lá no STJ, a juíza lá disse, não, volta para São Sebastião da Boa Vista para o juiz do local, do dano. E lá foi feito o desvio do recurso da Educação. E aí voltou para São Sebastião da Boa Vista. Bom, outras controvérsas contra a CP. Tudo o que você queria saber de ação civil pública e nunca teve coragem de perguntar. O BMP, como autor da CP, pode desistir? O STJ publica a juizou a ação. E aí, eu posso desistir da ação? Há quem entenda que sim. Existem alguns doutrinadores, né? Que entendem que sim. Mas a maioria, o Nigo Mazin e Ada Felegre em Grinóver, diz que a doutrina depende do império. Não tem disponibilidade sobre essa império, pois essa ação é como uma ação penal que é indisponível. Catástrofe total. no estúdio caindo as bolsas das mulheres. Entendeu? Problema, é ao vivo, a aula de reação. Sai tudo na filmagem. Agora, essa aqui, deu uma ruta, sai uma ruta. Então, presta atenção, gente. O mesmo que vocês aprendem para a ação penal, de que o Ministério Público, na ação penal, a ação penal é indisponível, a ação penal pública, porque nós aprendemos que na ação penal privada, a ação penal privada é disponível. tanto ele, se a senhora move uma queixa contra uma pessoa, antes do juiz receber a queixa, a senhora pode desistir. Né? Você vai entrar com a renúncia, e depois de ajuizar a queixa, a senhora pode perdoar, que é o perdão judicial. A senhora consegue, e aí, o perdão é bilateral, é a renúncia ou bilateral. Mas, na ação penal pública, e na ação civil pública, o entendimento majoritário, o nível masilha, e logo, é que eu não posso dispor da ação. Beleza? Então, eu não posso desistir da ação. O MP pode desistir, uma vez que proposta a ser bem, o MP não pode desistir. Então, uma vez que ele é proposta, ele vai ter que ir até o fim. Na hipótese, não haver provas robustas, lutando. E aí, o laudo é subsistente. O MP deve requerer que seja julgada a ação improcedente. Porque muita gente me pergunta assim, mas professor, o senhor é obrigado a pedir a condenação da parte? Eu não sou, não. Se a parte for inocente, eu penso em sucesso. Se aquela empresa, se eu ficar aprovado na instrução da ação civil, e aquela empresa não poluiu o rio, que não é por causa do produto que está tendo alergia, e não foi aquela empresa que provocou aquele desmatamento, aquela queimada, eu tenho que pedir a procedência da ação. O juiz, está o Bruno Nicomazilli, diz que o MP pode desistir. Então, o Bruno Nicomazilli, com todo respeito, diz que o MP pode desistir. Quando a ACP for proposta por associação, e aí eu posso ter uma ação civil pública proposta por uma associação? Sim, nós vimos que ela é uma das folgas intimadas, junto com os entes. é mais ente. Se a associação desistir da ACP ou abandoná-la, o MP ou outro legitimado pode assumi-la, como na titularidade ativa da ação. É o que nós chamamos de subsidiariedade na titularidade. Aquela associação entrou com a ação, às vezes, por algum motivo político, resolve sair de cena e o Ministério do Público retoma como parte de subsidiaria. Quando a associação cria uma situação de suspeição, a intervenção do MP é factativa, pois existem outros legitimados. Lógico, o Ministério do Público tem que ter muito cuidado e, às vezes, essas associações movem ações civis para criar um factóide político e o Ministério do Público não deve se envolver nesse tipo de coisa. No que se concerne a ação popular, se um cidadão autor desistir, é assegurado a lei de promover o prosseguimento da ação conforme o artículo 9 da lei de ação popular. E aí nós vamos ter uma aula própria só sobre a ação popular. Tudo que você queria saber se for a ação popular e nunca teve coragem de perguntar. até aí não, né? O mesmo do EDP pode se recusar por a ação civil pública? A resposta é sim, mas nessa hipótese tem que fundamentar a sua recusa. Ou seja, ele vai dizer peraí, não vou mover essa ação civil pública porque não há indício da autoria que foi aquela empresa, não há prova da maternidade que foi aquela fábrica que poluiu o rio e estará se protegendo da acusação de inércio ou missão. Se eu recuso a propositura da ação, assim como o juiz tem o princípio da fundamentação das decisões, o promotor deve fundamentadamente se recusar e poderá exerjar o processo disciplinar se o promotor se recusar contra a ação e não justificar o motivo do seu convencimento. Professor Freire, é possível na CPI um membro do EDP funcionar com parte e outro com custos lejos. O Ministério do Público entrou com a ação. Eu disse que como o Ministério do Público não for o autor, o outro vai funcionar com custos lejos. E quando o MP for o autor e precisa de um outro com custos lejos, se o MP for o Domingos Lídeos, ou seja, ele entrou com a ação, não precisa funcionar outro membro com custos lejos. não precisa. Não precisa. Não precisa. Logo, quer a nação penal, quer a nação civil, só é necessário o órgão do Ministério do Público no mesmo processo. E isso foi uma questão que nós tivemos logo no início da minha carreira em 94 e chegou a corrigidonia. O Dr. Geraldo Magela, na época, que era procurador, deu um parecer muito bom, até tinha esse parecer guardeio, depois de muito papel, a gente acaba se desfazendo. Mas, não há sentido de que dois órgãos do mesmo Ministério Público funcionem no mesmo processo. Quando o promotor entra com a ação, ele já está na qualidade, representando os interesses da instituição. É possível na CP, ou seja, o MPB funcionar por parte ou como custos lejos? se o MPB não agir em juízo como o Dr. Luiz na CP, ele deverá funcionar por custos lejos. Ele é fiscal da lei, sobre o perdão de imunidade de processo. Quer dizer, professor, que se o Ministério Público não for intimado a funcionar, pode haver imunidade de processo? Pode. A intervenção é o dever do MP na qualidade fiscal da lei. Nas ações civis públicas, é obrigatória a intervenção do Ministério Público. E, professor, o que está previsto para aqueles casos que ele pode declinar daqueles casos? Ele pode declinar naquelas situações em que a ação é disponível. Por exemplo, o direito de família está em jogo mais o interesse das partes do que da ordem pública. Mas na ação civis pública, na ação penal pública, o entendimento majoritário, absolutamente majoritário, é de que a ação é indisponível. que ele não pode declinar da sua atuação. Uma vez que a ingressou a ação, ele tem que acabar o tempo. Para terminar nossa aula, compromisso de ajustamento de conduta. O que é o compromisso de ajustamento de conduta, gente? É um acordo proposto pelo Ministério Público entre as partes. Então, eu posso, antes ou durante a ação ação civis pública, chegava a fábrica, você olha, meu amigo, você é dono da fábrica, você vai ser condenado a essa ação civis pública, vamos fazer um acordo aqui, assim e aqui, vamos estipular, o senhor fez um desmatamento aí, o senhor planta tantas árvores. Então, é muito comum esse ajustamento de conduta. Então, o MP pode tomar dois interessados, compromisso de ajustamento de conduta às exigências legais, mediante combinações que serão até uma eficácia de título executivo extra-suficial do caminho. Então, prestem bem atenção, a gente chega para a fábrica, a gente chega para a empresa que poluiu o rio e faz a empresa assinar a gente pregola, você tem tanto tempo para cumprir essas exigências. Se você não cumprir, nós vamos executar aquele ajustamento que tem força de título executivo extra-suficial. Tá? O compromisso de ajustamento de conduta não é acordo. O compromisso de ajustamento de conduta tem dois conteúdos. Primeiro, o conteúdo declaratório, onde o interesse a afetar sua conduta e a sua conduta não era legal, é uma espécie de confissão que você primeiro tem que convencê-lo a confessar. E o outro conteúdo é obrigacional, em que o interessado se compromete a fazer cessar a ilegalidade sobre as penas da lei. Compromisso ajustamento de conduta não pode ser verbal, pois é um ato com participação do poder público. Logo, ele tem que ser escrito. Todo compromisso com o poder público deve ser escrito, mas não precisa ser homologado pelo juiz para ter validade. A simples celebração daquele ajuste de conduta no Ministério público já tem validade e depois se não for cumprido pode ser executado no Poder Judiciário. Quais requisitos de validade do compromisso ajustamento do doutor, professor Frank? Primeiro, os requisitos subjetivos dos órgãos cumpridos têm que participar formalmente do compromisso e aí se é uma fábrica, se é relacionada ao interesse da prefeitura chamam a prefeitura, todos assinam e logo do Ministério Público não manifesta a sua vontade somente o compromisso como eu disse confessa a sua integridade. Requisitos com o objetivo que é a clausulação do compromisso e aí eu vou dizer que você vai ter que plantar tantas árvores pelo desmatamento, você vai ter que limpar tantos quilômetros do rio pela cruição, você vai ter que ir assim o controlador. formal deve ser tomado o compromisso por escrito semiformal e temporal deve ser um prazo para que o compromisso seja aceito, ou seja, tem que ter um prazo. Mas, eu vou limpar isso em quanto tempo? Não consigo limpar em menos de seis meses o rio. Então, vamos colocar seis meses ali. quando há aqueles vazamentos na Bahia de Guanabala no Rio de Janeiro são milhões de litros de óleo na Bahia e aí a Petrobras é obrigada através justamente de conduta e o impacto ali. Isso não vai se dar em um mês nem dois. São anos. não haverá título executivo? Ainda não. Ele é só um compromisso. Se a pessoa não cumprir é que eu vou executar. Este é o judicial feito perante o Ministério Público. Não precisa da presença do Poder Judiciário. Judicial consignado no próprio processo. Então, você já entrou com ação civil e no meio da ação civil você faz uma cor. Nós entramos uma vez em São Sebastião com uma explosão de uma caldeira que fabricava palmito. Essa explosão gerou quase a imputação da perna de um cidadão e dois outros funcionários que eram bastante lesionados. Tentamos um acordo com a empresa olha vamos fazer um acordo e tal nada não conseguimos. Entramos com a ação. No curso do processo eles vieram com a gente agora a gente quer fazer um acordo que é problema. Fizemos um curso do processo consignado no processo e aí resolveu o problema sem que o juiz tivesse sentenciado. Pluripessoal presença de vários promitentes unipessoal presença de um comprometente aí depende se eu tive várias pessoas que causaram danos e foi só uma. São títulos executivos e estes judiciais independente de quem seja o comprometente se a pessoa não cumprir o Ministério tem legitimidade para executar aquele compromisso o MP deve referendar o compromisso de ajustamento de conduta para que ganhe força de título executivo extrajudicial da minha assinatura lá com o promotor quando o compromisso de ajustamento de conduta ocorrer em um processo judicial ele será extinto com julgamento do mérito porque o código do processo seria o acordo dentro do processo considera-se com julgamento do mérito pois o réu reconheceu no ajustamento aí